Salve, Liroland aqui, Lirão aqui hoje, está com muito calor família, por isso que estou sem camisa Nos acompanha no Sachi Roxinho para escutar com áudio super melhor e com a imagem nítida Que nos procura como canto dos Liros Mas hoje vamos assistir o episódio 4, então sem mais, play Vamos ver, vamos ver E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele deu um chutão, né? Falta treinar. Eu ia falar o mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse gordo aí, gordo? E quer fazer bullying? Tchau, tchau. 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 Eu estava lá com o menino quando ele construiu uma rampa e aí quebrou o punho. Onde você estava? Tá, mas eu estou aqui agora. Agora é tarde demais, Johnny. Não vai voltar do tempo. É Johnny. Johnny Bravo. Falando da sobremesa. E aí, gostou do almoço? Para com isso, eu acabei de ver o seu comercial novo. Você viu? E o que achou? Eu ainda não decidi que minha parte preferida é quando você copia a minha ideia da planta ou quando insinua que eu descer disso água. Ou talvez seja aquela que você sugere que eu não seja patriota nenhum. A primeira temporada, família. A primeira temporada. Liberdade de expressão. Além disso, eu só estou fazendo o que você faz. Eu não sou um soldado revolucionário. E você também não é um lutador de caráter. Na verdade, eu sou o bicampeão do campeão da... Episódio 4. Eu acho. O 5. É o 4. Quantas pessoas tem pra ver até que horas eu vou assistindo, maratonando? Aqui, olha só. Aqui tem espaço pra dois reixos álcool. Não é verdade? Não tá aqui mesmo que um bubblegum? Não tem nada. Ah, chegou o Fáenz. Bom dia de fechar a live. Que cara filho da mãe O cara tá sendo muito Lembrou dos tempos antigos A gente não precisa assistir o filme O que fizeram com os garotos na biblioteca? Com o rei? E do lado do lado? Era só brincadeira Somos amigos Chinês do caralho Sabrão Salve mano en bu O que é isso mano? Toma trocha Otário É umas lives comendo Minha marmita Tá lembrando o tempo que não esteve com filhos, né? Que l'ho visto Por favor, não feche a porta Olha Eu sei que eu não tava lá quando ele precisou E eu decepcionei vocês Não dá pra voltar atrás Mas esse garoto É a única pessoa no mundo que não desistiu de mim E eu não vou desistir de mim Eu sei bem que ele errei Mas se deixar ele voltar Não vou errar com ele de novo Eu prometo Tá, por favor, pensa nisso A mim me gusta A mim me gusta Eu tô gostando da série Tô gostando da série Já assisti ele Muito bom Bom dia Bom dia Bom dia Hoje não tem panquecas de banana? Tá brincando? Eu vou preparar Um monte de panquecas pra você Agora mesmo Achei que não era restaurante Só com um bolinho Por favor Acho que ele percebeu Que o pai tava certo, né? Que aquele filho da mãe Era um desgraçado Que pena Quem que tá feliz aqui? Quem que tá feliz aqui? Que pena Salve, Vielmoretti Salve todo mundo que tá aí Tem quantas pessoas online? Desculpa eu estar sem camisa Família que tá um calor muito forte aqui Minha mãe deixou voltar a treinar Deixou? Deixou Se é que ainda temos um dojo Por enquanto temos Mas quero saber se você tá pronto Para o próximo nível Sim, sim, sim Você levou uma surra Porque não sabia se defender Então eu vou te ensinar A melhor defesa que existe E a melhor defesa É o ataque, sacou? Então subterma your ass Oi gente Ótimo trabalho lá fora, hein? É, Daniel É Eu tenho que te mostrar uma coisa O que foi? Encontramos vários desses no outdoor É o cara que estudou com você, né? Esse desgraçado Desrespeitou o nome da família Vai deixar por isso mesmo, Primo? Hein? Relaxa Não, não fala pra eu relaxar No começo eu achei engraçado Mas já chega Isso é pessoal O que a gente vai fazer? Oi, 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 oi Galera, esse foi o episódio 4 Se você quiser continuar Que a gente eu realiza Esses episódios Deixa o like, por favor Seu comentário me ajuda muito Aqui na Lirolândia É um canal só meu Onde eu vou estar raiando Coisas que não são sobre anime Então eu espero o seu apoio mesmo Então deixa o seu like E a sua inscrição Ativa a campanita E é isso Vai seguir todos os episódios Aqui E segue lá no site E roxinho Canto dos livros É nóis E aí E aí E aí E aí E aí